Bom, e ainda falando sobre a leishmaniose, né? A prevenção da leishmaniose em dois bairros de Teoflotone. Dois bairros receberam o mutirão dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde. A atenção foi voltada para a aplicação do teste rápido para identificar os cães infectados e também tomar os cuidados com o PET. A equipe da Vigilância Ambiental monta o equipamento na porta das casas. Os moradores, donos dos cães, rapidamente aglomeram para fazer o teste rápido. Em poucos minutos é possível saber se o bicho está ou não contaminado. Zezito trouxe a Shakira. De acordo com o aposentado, é importante manter o animal de estimação protegido da doença. Mas eu tenho muito cuidado com ela porque é minha companhia, né? Eu tenho que cuidar dela igual... Cuidar muito bem, né? Porque senão já viu, né? A ideia é cuidar da saúde do amiguinho de estimação. Tudo bem. Apesar de ser cego, né? Ele é jogado, ele não tem onde morar. Mas ele mora lá debaixo de uma árvore, fica lá, dorme e eu faço o que eu posso, né? Dá mais tranquilidade para a senhora saber que a saúde dele está em dia. Com certeza, os cachorros aqui são muitos abandonados, muitos cachorros mesmo no lixo, na rua. Toda hora chega em casa pedindo e as pessoas não estão muito importando com eles, não. E a senhora sabe o risco da leishmaniose para o animal ou para a senhora? Sei sim, lógico. Para todos, né? Nem só para os cachorros, para a gente, para as crianças. Na semana de prevenção, a leishmaniose visceral, a Coordenação de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Teoflotone, decidiu fazer campanha preventiva, fazer os testes rápidos em dois bairros, Viriato e São Cristóvão, por conta do histórico de casos positivos nas duas comunidades. De acordo com o Matheus, casos de animais contaminados com a doença transmitida pelo mosquito, ele tem que ser sacrificado. Quando esse animal dá positivo, a gente recolhe o sangue desse animal, a gente leva para o laboratório na Funed, em Belo Horizonte, onde em torno de 10 a 15 dias sai o resultado desse animal. Se der positivo, a gente opta, né? A eutanásia não é o correto, mas como não tem solução, às vezes o tratamento também da leishmaniose é muito caro e também não é eficaz, né? Ele é um tratamento, só que o animal, ele vai durbilidar a vida do animal, só que a doença não vai ser curada. Teoflotone tem mais de 25 mil cães, muitos vagam sem lar, por isso a necessidade de testar para evitar que doenças se espalhem. Esse teste é um teste rápido, né? Como se fosse um teste de gravidez, ele sai na hora o resultado. O animal que der positivo aqui, ele é coletado o sangue, né? Desse animal. Matheus diz que a leishmaniose é uma doença grave, que afeta cachorros e seres humanos. Sintomas quando está no animal com leishmaniose, geralmente são as unhas grandes, o animal, ele tem, ele acrameja muito o olho, né? Aquela remela, aquela secreção no olho. A pelagem também, ela muda muito, muito feridas na orelha. Esse é um dos sintomas que dá no cão com suspeita de leishmaniose visceral. E no ser humano? No ser humano, a leishmaniose visceral, geralmente ela atinge muito o barço, né? Do ser humano. E outros sintomas também. Só que a gente hoje aqui, como a gente é controle, mais controle zoonose, a gente está mais atuando na parte animal, né? E orientando a população os cuidadosos que deve ter. E aí E aí E aí E aí Obrigado.